Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Ultimate Team, cara. Olha só os jogadores que temos aqui no ataque. Esses jogadores, pessoal, deixar bem claro que não são meus. Eu emprestei aí do Heitor, né, que é o Heitor que joga com a gente lá no Pro Clubs. E do Luiz, também um jogador aí que é o Lacazette, que é esse jogador aqui, né, um atacante bem rápido aqui. Lembrando que eu estou montando um time da Liga Francesa, me pareceu bem interessante, vou testar ele. O Cabela, também o Heitor me emprestou aí, vamos ver se ele é bom. Aparentemente é um craque, né, porque o cara tem tudo muito alto ali, velocidade, finta, passe, drible. E tem ele, né, cara, Falcão Garcia, também emprestado. Esse é um cara que eu pretendo comprar, mas eu vou aproveitar, já vou testar ele, né. Cabeçada do cara é monstra. Então, por esse motivo, vai ficar no banco aí Berbatov, Cavani e Runem, né. E o resto ali, porque está realmente cansado. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro jogo, vamos tentar encontrar alguém aqui. Bom, pessoal, só está achando o cara de latência laranja, vai ter que ser assim mesmo, velho. Time do cara denominado Barcelona ali, vamos ver. É Barcelona, depois ali é Arsenal. É time de pace, né, velho. O cara tem pace. Esse vídeo vai ser diferente, pessoal. Eu vou fazer uma narração ao vivo aqui. Vamos ver como vai ficar esse negócio aí, velho. Vamos ver. Aí entregou de novo. Aí entregou de novo. Aí entregou de novo. Cabela, porra, meu. O cara cortou o chute, depois aí chutou, legal. O cara gosta de entregar rapadura, hein. O cara gosta de entregar uma rapadura, rapaz. Vamos lá, Vese. Vamos lá, Vese. Bela bola. Lucas. O cruzamento. Nossa. Aí é penalti. Penalidade. Acima ele. Falcão. Bateu. Tá lá dentro. Fazendo a sua estreia, né, velho. Falcão Garcia. É o nome dele. Camisa 11. Cara, quis dar de malandro ficar no meio, velho. Ah, no meio não, né, tiozão. Falcão, rapaz. É o Falcão. Olha essa marcação. Bela. Bela, Cabela. Passou. 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 Bateu. É... Lavezzi. Lavezzi é o nome dele. O cara perdeu a bola, já tomou, velho. Ih, tá com um cara de ser um cara ruim. Ó que bola. De quem? De quem? Falcão Garcia. Ó a curva o cara meteu nessa bola, velho. Senhor Lavezzi. Ó o perigo aí. Vai pra correria. Vai pro pace. O maluco é pace. Boa, mandando. Ah, que mito. Ah, essa sobrada é outra. Nossa, o maluco é pace mesmo, mano. Ah, chega. Perdeu, filho. Ó o pace. Ó o pace. Nossa. Vamos lá, casete. O cara entrega, hein, velho. O cara é um disque pizza do cacete, maluco. Mas como entrega, rapaz. Dois caras já deixaram o gol. Só falta o cabelo agora. Demorou demais. Ainda levou a sorte. Que errou. Nossa, que carrinho estranho. Que defesa. Mariano. Tranquilo. Matuidi chamou a tabela, ó. Ó o Matuidi. Olha esse Matuidi. Menino abusado. Olha o... Opa! Olha o Matuidi aí, velho. É ele. Ah, vou colocar o cabelo. Ele precisa fazer um gol. Cabela! Meu Deus, filho. Já tomou dois gols de pênalti. Sai do gol aí, velho. Fica no meio, velho. Vai ficar no meio mesmo. Vai ficar no meio mesmo. Vai ficar no meio. Cabela. 4x0. Passou a Falcão. Passou a Falcão. Aquele gol lixo. Ah! Não devia ter tocado. Ia dar um gol pro Lucas ali, mano. Falcão não é fominha, velho. Vamos lá, então. Vai. Descanteio. Ashley Lacon. Falcão. Falcão. Falcão Garcia é o nome dele. Ele quis dar o gol pro Lucas. O cara não fez? Falou lá. Deixa que eu faça nos canteiros. Vai, bate essa bosta aí. 5x0, velho. Vamos, tio. Por que 5 anos cada vez que você toma um gol? Que demora. Que delay cerebral é esse que você tem, velho? Vambora. Pega esse muhawk aí, ó. Ah! A lixice. Aí o cara larga o controle. A lixice. Tava demorando. Aquela lixice, né? O cara solta o controle. Seria tão mais simples o cara quitar ou jogar igual homem até o final de jogo? Mas não. Muito difícil pro cara fazer isso. O cara tem que largar o controle e ficar tomando uns par de gol e o jogo demorar meia hora pra acabar. Tem coisa mais lixo que isso? Fale pra mim. Tem. Tem coisa mais lixo? Ah, tô tomando 5x0. Deixa eu largar o controle aqui. Eu sou lixo mesmo. Vai tomar um saco. Eu não vou ficar tocando a bola. Vai tomar uma goleada. Só pra parar de ser trouxa. Nem que demore 40 minutos, essa porra. Aí é final de jogo! 6x0, velho. Muito fácil essa partida aí. Lacazette, Cabela e Falcão. Fizeram uma estreia aí. Falcão monstruoso. 9.8. Chuto com o Mandadá. Por que o Mandadá melhor em campo, cara? 6x0. Quantos chutes esse cara deu certo? De perigo? Nossa, parei. Olha isso. 15 chutes meu. 12 no gol. 6x0. Melhor em campo goleiro. Nossa, FIFA. Meu Deus. Meu Deus. Lembrando que isso aqui é a primeira divisão, tá, pessoal? Pessoal, vamos para a nossa próxima partida. Fiz algumas alterações. Coloquei o AEU no lugar do Lavezzi. Thiago Silva voltou ao time. E o Konko aqui, porque o Mariano não está cansado. Então vamos lá. Cai um pouco a química. Mas vamos sim embora. O time está bem. O ataque ali está furioso, hein? Vamos embora. Latência piscando entre vermelho, entre laranja. Verde ali, olha lá. Kurumim. Time do cara. Vamos ver. Time aí da Liga Alemã. Tem Lewandowski, tem Huntelar, Miller. Vamos ver o que o cara consegue aí. Tocou Lucas. Falcão, segura. Falcão lançou. Vamos, Lucas. Apertou. Apertou e ganhou. Apertou e ganhou. Encarou. Bateu, Lucas. Meu Deus. Pegou em quem? Ah, pegou no cara impedido. Ah, nem estava se pá, hein? Porra. Ah, está na rede. Olha o goleiro, cara. O cara sai correndo. Frenético, velho. Meu Deus. O toque foi baixo. Ah, vamos buscar, vai. Nossa, que domínio. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Que sequência, velho. Nossa. Nossa, que domínio. O time agora dá aquele apagão clássico, né? Vamos lá, vai. Passou a EU. Passou a EU. Cruza por Mito. Ah, lacazete. Teve tudo para fazer, meu filho. Falcão. Porra. Um, dois. Bela. Cabela. Chute estranho, mas está lá. 62 minutos. Está empate ainda. Vamos, Falcão. Vamos, Falcão. Vamos, Falcão. Vamos, Falcão. Como é agora? É agora. É agora. É agora, lacazete. Mas que domínio de bola horrível. Ah, aqueles 90 agora. Pênalti. Ai, ai. 90, filha da mãe. Ah, não. Ah, não. Ah, cara. Ah, final de jogo, pessoal. 3x1 para o cara. Meu Deus. Meu Deus. Ah, velho. Ah, aquele gol está amargo, né, mano? Ah, se a gente tinha que ganhar esse jogo. Mínimo empatar, velho. Meu Deus. Melhor em campo do cara um volante. Olha isso, cara. Chutamos mais. O que matou aqui alguns lançamentos ali. Não consegui ganhar na força. Tanto com o Falcão, quanto com o Falcão, o Cabela e o Lacazette. Saiu umas 3 bolas meio que cara a cara ali. Só que tinha que conduzir. E aí o cara meio que dominou estranho. Perdi umas chances assim, velho. Ah, mas vamos lá. Primeira derrota aí na primeira divisão. Pô, pessoal. Vamos para a próxima partida. Voltou Mariano. Voltou Maxwell. Voltou Lavezzi. Moutinho. O ataque lá, né? O antigo ataque. Cavani e Berbatov. Porque o Menezes está machucado. Deixar ele de fora aqui. E o Runei. Vamos lá. É o antigo time, né? Vamos ver se vai. Ó, vamos lá. Pelo menos aqui aparentemente está verde a latência do negócio. O maluco vai jogar de branco. Krebs. FC. Vamos ver o time do cara aí. Time italiano. Tem Chert. Está aqui praticamente aí. Dois caras abertos aí. E o cara para ele cruzar, né? Que é o Balotelli. Vamos ver. Primeiro Batóv. Faz a fita. Bateu. Ah, que sobrou. Vamos lá, Lavezzi. Vamos lá, Lavezzi. Bate para o gol. Caravani. Penalti. Não sei nem que colou, velho. Partiu ele. É o Edinson. Edinson Cavani. Num pênalti que eu nem sei o que aconteceu. O cara já volta metendo gol. É o Edinson, velho. É o Edinson. Que mania é essa de ficar no meio, cara? O cara vai para o pace mesmo. Ah, olha esse gol, cara. Nossa, também vou falar muita coisa. Nossa, o gol foi de pênalti, né, velho? Mas olha isso. O cara sai correndo. Cruza. O cara está sozinho. Cruza. Ah, meu Deus. Berbatov. Sem goleiro, meu velho. Partiu o Berbatov. Faz a fita, o cruzamento. Está impedido, meu Deus. Cavani. Cavani. Ah, mano. Outro empate. Aliás, outro empate não. É o primeiro empate, mas aquele gosto amargo de derrota, velho. Jogo para ganhar. Nossa, mano. O cara só fez o gol de cabeça. Mais nada. Ah, muito bosta. Olha, 18. Chute. Ah, meu Deus. Bom, vamos lá para o próximo, pessoal. Cabela. Menezes. E Edinson. Cavani no ataque. Voltou o Ashley Cook. Porque o Maxwell não tem condição. Nicolô voltou também, porque estava cansado o Marquinhos. E entrou o Pastore na direita, né, cara? Vambora. Bom, vamos lá. Bruno Char, o nome do cara aí, ó. O cara é um chará. Bruno Chará. Piadinha bosta. O cara é um chará. Santástico. O cara deve ser santista, obviamente. Vambora, meu filho. Vamos nessa, rapaz. Lagó aí, lagó aí. Rapaz, lagó aí. Vai, filho. Vamos, vamos. Vai. Ai, capeta. Vai. Vai. Mas que demora. Mas que demora. Bom, vamos lá, pessoal. Achamos outro cara aqui. Porque aquele maluco não queria jogar. Não sei por que motivo. Então, vamos embora. Esse aí é corinthiano. Outro era santista. Vamos ver o time do cara. Nossa, vim. Puta time. Messi e Diego Costa no ataque. Meu Deus. Menezes. Pela o passe, montinho. Devolve pro Menezes. Bateu Menezes. Tá na rede. É o sete minutos. Chupa, Messi. Chupa. Menezes. É o Menezes. Esses caras podem criticar o Menezes, mas o cara é mito. Olha que açucarada também essa bola do João Moutinho. Bolão. Bolão. Cavani travado ainda ele. Faz a finta. Cavani bateu. É. Edinson. Cavani. Chupa essa finta dentro da área, velho. Cavani. Meu Deus. É um ataque, né, cara? É Cavani e Menezes. Não tem jeito. Olha o Cavani. Guerreiro. Dominou. Faz o drible. Quer chute colocado. Tranquilo. Bela, Mariano. Vamos, Edinson. Vamos, Edinson. Vamos, Cavani. É daqui, seu cachorro. Meu Deus. O cara não desgruda, mano. Dá cartão pra esse vagabundo aí. Agora sim. Olha isso. Quer catar a camisa do Cavani? Espera acabar o jogo, velho. Meu Deus. Vamos lá, Pastore. E cabeça. Ah, Nicolão. 3x0. 3. Mas cadê? Não tinha um tal de Messi aí? Cadê esse cara? Cadê Diego Costa? Cadê Niesta? Vai passar lá em cima. Já demorou já, filhão. Já demorou já. Pega o Cavani. Pega o Cavani, rapaz. Cabela. Alguém bate pro gol. Ah, burra. Bora, antropelar. Quem sabe dia que ele apertar o botão, né? Ai, velho. Tá 3x0, rapaz. Vambora, vambora. Tem que ir até o zero. Tamo no ProClubes. Vai até o zero mesmo, é? Aí o cara sai com a bola e sai... Ah! Ah! Aí deu brecha, filhão. Aí cê deu brecha! Caravane! Meu, como erra! Olha ele que chute! Vai pro pace mesmo! Toma carrinho então, filho. Ah! Ah, parei que esse cara chutou assim. Ashley Cole! Sobra 15 bolas pro cara também? Meu Deus! Chega engolindo o cara. Bela, ele não colou. Aliás, nem era. Era o... Lavez não, o Ashley Cole. Bela! Cabela! Tá na rede! 4x1! Olha o kit! Olha o kit! Olha o kit! Te congelou até ela! Vai que tá mesmo! Vai que tá! Vai que tá! Cara, tem esse time que tem e é um lixo. Como pode, velho? Como pode? Joga até o final da porra da partida. Meu Deus! Como pode ser tão lixo? Olha o time do cara! O único gol que fez foi correndo igual um cachorro sem dono. Sobrou uma bola na área. Lá ele fez. Meu Deus! Como pode ser tão lixo, cara? Sai daqui, seu cachorro! Que beleza! Três vitórias, um empate e uma derrota. Boa pessoal, então é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Se curtiram, like favorito. Na sequência vai ter algum vídeo aí de Ultimate Team. Não é uma série fixa, mas de vez em quando eu vou tentar trazer. Eu vou trazer desse novo modo também aí da Copa do Mundo. Que eu achei bem legalzinho também. Vou tentar trazer alguma coisa aí na sequência, certo? Então é isso aí. E até mais! Tchau, tchau! Obrigado.